Eu sei exatamente a lágrima dos meus jogadores, o que elas significaram. Eu sei explicar o que significou as lágrimas do Sandro. Isso aí eu consigo explicar e consigo entender. Agora o gol naquele momento, como foi? O pior que o Diego ainda conseguiu tirar a bola e foi justamente para o pé dos caras. Paciência.